Pessoal, bom dia pra todos vocês aí que estão aí do outro lado, gente Já estou aqui nessa manhãzinha Na tradicional feira de Caprins e Ovinos Aqui na cidade de Sumé, na Paraíba, gente Fica bem no cara de Paraibano Feira é essa, pessoal, que ela acontece todas as segunda-feiras Na parte da manhã São precisamente 5h30 Hoje é 25 de novembro de 2024 Pra você que vem chegando agora no canal pela primeira vez Gosta desse tipo de conteúdo, mas não é inscrito ainda Voltar do seu nosso trabalho Você nos ajuda aí se inscrevendo no canal Deixando o seu like Curtindo e compartilhando Não esqueça aí de apertar todas as notificações aí Pra vocês aí não perderem nenhum vídeo desse Que ele é postado Toda semana E todos os dias, pessoal, tem vídeo novo Postado no canal, espero que todos vocês assistem E gostem Pra quem já é inscrito no canal há tempo Nos ajuda aí curtindo e compartilhando Pra mais gente E desde já aquele abraço aí pra todos os inscritos do canal Pra quem não for inscrito Da mesma forma aquele forte abraço E desde já a gente fala de JC Poço Lá na cidade da Prata, Paraíba Viu, gente Você que tem seu sítio, sua propriedade Sua chácara, né Tem interesse aí de perfurar um poço Você vai entrar em contato com JC Poço Ela é capacidade pra perfurar aí até 150 metros de profundidade Mas ela ainda devida o cartão pra vocês aí, viu gente Ela também faz marcação de poço usando o aparelho Gelo físico Quando abaixo de Deus aí você vai ter grande chance aí De encontrar água na sua propriedade Também ela faz aí a vazão do poço aí Pra saber quantos mil litros a água que deu E desde já ela abraça três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Chama E o resto só vivendo, achando bom, né gente Trabalhando e Deus abençoando Tchau Cuida Interessado pessoal O contato fica aí no cartão Bem no rodapé do Rio Viu Cuida A gente fala da sapataria Dois Irmãos Você que tem interesse aí de comprar Acessórios pra revender No varejo, no atacado Você vai comprar com sapataria Dois Irmãos Fica lá na rua, Gino Monteiro Próxima avenida Primeiro de abril Tem interesse aí de Quando abordar o seu nome Aí na sua bota Aí no seu chapéu Na sua perneira Lá você vai encontrar pessoas qualificadas aí Pra fazer esse trabalho aí pra vocês aí Quer comprar a bota boa de qualidade No preço A Muriel Lá na sapataria Dois Irmãos Cuida Só hoje A bota que tá na moda Cuida Chama E a gente vai deixar as margelões E vamos dar início aí As peças que é de preço Não é não gente Espero que vocês gostem aí Dos animais e também dos preços Vamos deixar demais delongas Cuida Chama Tchan Pois é isso aí pessoal Desde já Vamos começar por essa aqui Olha aqui o Tandio O velho de santinei gente Aqui é do maior de Ribeiro de Cabaceiro Seiscentos contas aí Cuida Chama Seiscentos tem um choro Ele falou que tá vendendo por seiscentos Quarenta quilos de bode Quantos quilos de bode? Quarenta quilos Quarenta quilos Quarenta sobrado Tem um choro Tem um choro E aí meu padrão Só o ouro Já põe Tudo na Pai de Deus né Isso aí Cuida Aí compra os animais Aí tá certo Pois é Boas compras aí Viu Chama É isso aí Chama Bora Zezinho Bom dia Zezinho Tudo bom Zezinho Trouxe mais pra vender hoje Mas já vendeu Olha aí Vendeu ligeiro Pois valeu Zezinho É Mamão é melhor Zezinho Mamão Valeu Zezinho Isso Aí tá certo Os beiras d'água Viu Os caras que vendem peixe mais barato na região É Os beiras d'água Zezinho aqui ó Vende peixe no preço Quanto é o peixe do Zezinho mesmo Quanto é o peixe Tá vendo gente O freguês chegando lá não vota sem Não vota sem peixe não E é verdade É verdade É Peixe mais barato aqui Da cidade de Sumé E da região Viu Só ir lá nos conjuntos de cima Procurar Zezinho em beira d'água lá Viu Valeu Zezinho Um abraço Pois bem Tá aqui pessoal Samir Jambão É João João dos Cabrito Lá de Brejo Amadeus Aquele abraço aí Pra turma de Brejo Eu vou tacar Vinha ali levou uma queda E foi Essa uma queda Jambão Tá fraco Namorando demais Namorando demais Vamos Tá o rei do cabaré Viu Uma segunda Dessa Vinha saindo de lá Do cabaré Aqui de Sumé Aqui de Sumé Eu vim com a montagem Só Oi A montagem Só É isso que não Mancha É o imposto 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 Tem todo preço aqui As cabrinhas Tá de quanto Os bodinhos As cabrinhas Tem De De Quatrocento De Quatro Trono Tem aqui As cabrinhas Duzentos e cinquenta As jovelhas Vai ter Jambão Quatrocentos e cinquenta Né Isso A pedida Tem um choro Né Jambão E muito Jambão Passar a minha parra De Ouro É E dar pra Todos os amigos De Geral Isso É isso aí Valeu Jambão Gosto de aí Cuida Chama Aê Bora Pedro Quanto é uma cabrinha Dessa Pedro Vem aí Não dá pra rendir não É Não dá pra rendir não Não É É É Quanto aí Pedro A pedida Eu tava pedindo Trezentos e vinte Trezentos e vinte A pedida Viu gente A pedida Valeu Pedro Valeu senhor Alene Tudo bom senhor Alene Senhor Alene lá de Jabutacá Cuida Chama Só o ônibus É Graças a Deus Lá pra dói tá chovendo Graças a Deus Amém Graças a Deus Ô glória a Deus Alô Ô cabrinho Não tem muda não Tá prega certo Não é Eu não vou vender não Aqui tá igual o dono Eu gosto de ter esse caralho Comprar aqui na feira Ou é pra vender É pra vender É pra vender Tá certo Tá pedindo quanto Uns botes desses Mil e seiscentos Mil e seiscentos Mil e seiscentos Pessoal Uns botes de luxo Viu Pensa a Deus Viu Primeira Chegando agora na feira Viu Chegando Valeu meu joia Obrigado Boas ventas Valeu Valeu Aí Dois botão Primeira Ó aí Ih Cuida E aí E aí Tudo bom padrão Bom dia Aqui lá de surubim Pra tomar surubim Pra minha esposa Me lembra Meu filho chamado Samuel Isso Cuida Chama Foi bom de barca É Já na medida Já na medida Ó aí Esse também A machada da galera Tá assistindo Ó nosso amigo Viu E Tom Bora Viu A partir de quanto Viu Trezentos Trezentos Quanto aqui E aqui Um reiquinha trezento Eu venho aqui Ó E aí tem um choro Ainda não é Viu Pouco em pouco Mais tem É isso aí E aí Tom Tudo bom né Tom Alô aí pra galera Que tá assistindo Isso Cuida Chama Valeu 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 Boas vendas aí Pra vocês aí Viu Pois bem É isso aí E aí Tudo bom patrão Bora galego Cuida Já vendeu Tchau não Isso Vai vender um bocadinho Já vendeu Graças a Deus Valeu Um abraço É Mas fica bom Ó gente Ó gente Ficando mais Animais na feira Daqui a puta Tá lotada a feira Cuida Chama Partido de quanto aí Meu padrão Trezentos e vinheta Paridinha aí Aí Trezentos e vinheta Valeu meu amigo Obrigado Viu Pois bem A polícia por aqui Toda semana Viu Partido de dois e meia Polícia tá por aqui É Dando apoio a feira aí Viu Cuida Chama Olha minha joia Primeira Tudo bom Nossa Me dizer que é até da ração Isso aí Hoje ele trouxe uma Uma cabrinha Isso Uma boezinha Um cabritinho boé É mãe e fia aí Mãe e fia Isso Paridinha Quanto é uma cabrinha dessa R$ 450 R$ 450 Com a cabra E o cabrito Não A cabra E o cabrito R$ 250 O cabrito R$ 250 Gente a cabra R$ 450 E o cabrito R$ 250 Isso aí Olha Primeiro Olha Só o Terra Verração hoje Tem muita A contar A 17 A 17 Deixa aí o contato 83 9 9 8 15 46 93 Fala com o Zé Queté Isso Valeu padrão Um abraço Isso aí E aí Tudo bom Minha joia As coisas boas Eu não vou Minha juntura Da Serra Verde Fazenda Cinco Varas Um abraço Para ele É isso aí Vamos seguir Para cantar ele Agora Com fé em Jesus A vida segue Valeu Cuida E Aqui está Quantas cabinhas R$ 800 R$ 800 R$ 400 R$ cada um Isso Vai R$ 800 R$ 500 R$ 800 R$ 500 R$ 500 R$ 800 R$ 500 R$ 500 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou guardar um pouquinho que eles estão conversando aí, gente. Pra passar o preço. A turma de Santo Luzedo e do Cariri vem chegando agora. Cuida! Ô, Ciss, sabe como tá aí, Ciss? Tá quanto? 850 na ardua. 850 na ardua. Ô, Ciss, ainda tem um choro ainda, Ciss? Tem um chorinho ou não? Tem, tem um choro. Tem um chorinho ainda, pessoal. É isso aí. Valeu, Ciss. Boas vendas, viu? Calma. Ó o Bodinho. Olha aí. Só trouxe o Bodinho hoje. Isso. Quanto é o Bodinho? 240. 240. 240. Isso aí. Valeu, meu padrão. Um abraço. Olha, gente. Olha o Baiba aqui. O Baiba lá de Ribeira de Cabaceira. Tamo junto. Tamo junto, ó. Nós é o conhecido como o Baiba, viu? O Baiba das Feiras. Cuida. É isso mesmo. Vamos mandar uma roda pra Ribeira de Cabaceira, né? E pra Recife e Genese, né? A gente veio de Atena lá. O Porteira tá no Ceará, viu? Aquele abraço, viu? Tamo junto. Tamo junto. Chama. Chama. Cuida. Só o ouro. Os animais. Também dos preços. Deixa aí no seu comentário que é que você tá achando os preços. Essa semana, né? Tá barato. É isso aí. Bora, negão. Bora, negão. Bora, negão. Cama. Bora pro rei. Cama. Quinhentos. E seu comprimento? Quinhentos contos. Quinhentos contos. Isso é? Quinhentos contos. Quinhentos contos. Quinhentos contos, viu? Quinhentos contos, viu? Quinhentos contos. Quanto de setecentos? Setecentos. Vendo o carnê por setecento, rapaí. Não sei o que é. Ô, Cícero. É teu aqui. De acasso. De acasso, né? Cuida. Bora, Pipi. Bom dia, meu patrão. Na paz e deus. Partido quanto aqui hoje? Todo preço aí. 200, 300, 500, 400. Isso aí, gente. Cuida. Todo preço que tem aqui, viu? É. É isso aí, gente. Gostou dos preços? Você vai procurar os teixeiros aqui, ó. Tempito Teixeira. Cuida. Valeu, meu patrão. Abraço, viu? Aqui, vamos dar uma voltinha aqui. Registrar mais pra vocês aí. Passar o preço, pessoal. Espero que vocês gostem aí, viu? Tá a partir de quanto, meu patrão? A partir de 220 aí daqui. Pra frente. A partir de 220 pra frente. Valeu, meu patrão. Cuida. A partir de quanto aqui, meu patrão? Rapaz, aqui a partir... A partir de 200 já tem. Ué. A partir de 200 aqui já tem. Qual é o preço mais alto, minha joia? Qual é o preço mais alto aqui? 400, né? Valeu, meu amigo. Boas vendas, viu? Obrigado. Você aí, viu? Cuida. Coeta Fontenela. E aí, meu amigo. Tudo na Pai de Deus. Graças a Deus, né? Trouxe animazinho pra vender. Dando uma olhadinha nos preços. Isso aí. Ó, isso aqui tá meio quieto. Um abraço para o Coeta Getúlio. Ficou em casa dormindo. Abração pra ele. Daqui a pouco tá curtindo o canal. Se Deus quiser, né, meu amigo. Isso aí. Valeu, meu amigo. Boas compras aí, viu? Obrigado, Piquinho. E aí, Valnei. Bom dia, Valnei. Tudo bom, Valnei? Tudo bom. Coisa boa? Boa. Graças a Deus. Hoje tá a partir de quanto, Valnei? 250. Isso. Qual é o preço mais alto, Valnei, aqui? 300. 300 abaixo. 300 abaixo aqui, viu, gente? Isso aí. Valeu, Valnei. Obrigado. Boas vendas aí, viu? Obrigado. Aqui, pessoal. É do Valnei também, viu? De oito pequeno e quatro. Quatro grande. Isso aqui tá de quanto, Valnei? De quatrocentos. Quatrocentos, né? Olha ali. Olha os boiasão aqui, gente. Hoje o Valnei veio diferente, viu, gente? Cuida. Olha aí, ó. É isso aí. Valeu, meu amigo. Deus abençoe aí nas vendas aí, viu? Cacapuringa, Biba, Didi, que não apareceu aqui. Isso. É isso aí. Cuida. Pode e cabe, viu? A partir de quatro tá aqui, hein? Já foi vendido? Aí. Graças a Deus, pessoal. Já foi vendido aqui já, viu? Aí. Boa de cabra, hein? Cuida. Valeu, meu amigo. Boa sorte, viu? Aqui o dono não tá por aqui, mas a gente vai registrando, né, pessoal? Pra vocês verem a qualidade de cabra, de ovelha, o rico que tem por cá. Pira-feira. Cuida. Espero que vocês gostem. E aí, vaqueiro? Bom dia, vaqueiro. Tudo bom? Tudo na paz, meu amigo. Tudo na paz? Graças a Deus. Diga aqui. Estão fazendo mais tempo a partir de quanto hoje aqui? Tá a partir de quanto? A partir de quanto? Sim, isso. E as cabras ali? As cabras? Depende de tudo. As cabras. Depende de tudo. Isso. Isso. Valeu, vaqueiro. Obrigado. Um abraço. Boas vendas, viu? E aí, Danilo? Feira boa? Isso. Graças a Deus. Então, melhor do que essa, mais uma, né? Só mais uma. E apoio. Chama. E aí, vaqueiro? Tudo bom? Tudo bom. Só ouro. Tudo na paz de Deus ou não? Graças a Deus. Aí. Tá a partir de quanto hoje aqui? A duzentas, trezentos. De cento e cinquenta. Tem todo preço aqui, né? De cento e cinquenta. De quanto? De cento e cinquenta. De cento e cinquenta. De cento e cinquenta. Viu, gente? É isso aí. Gostou do preço? Só é vir aqui no curral do... Nem. Nem. Nem lá de... Lá da cidade do Conjo. Lá da cidade do Conjo. Viu? Olha. Chama. Cuida. Deixa a corda e vai tirar. Tira. Tira. Valeu, patrão. Boas vendas aí, viu? Tá bom. Ó, nosso amigo Zé do Tai. Bora, Zé. Bom dia. Tudo bom, Zé? Tá a partir de quanto, Zé, hoje? Pedindo a quatrocento. A quatrocento. Olha aí. Pedindo a quatrocento aqui, viu, gente? É isso aí. Se o Zé pedindo também o mesmo preço, ou isso aí é... É um peruoto. É um peruoto aqui. Isso. Um peruoto a quatrocento. Viu? Olha aí. Tem choro aqui, Zé, ou não? É. Tem um chorinho. Ô, coisa boa. Maravilha, viu? Valeu. Valeu, Zé. Um abraço. Boas vendas, viu? Bora, Mima. Bom dia, Mima. Tudo bom? Como é que tá as feiras? Tá boa? Hoje tá meio fraco, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, né? É assim mesmo. Tá chegando... Tá chegando o fim do mês, né? Vai ficando mais... Mais mil horas. Se Deus quiser mil horas, né? É. Se Deus quiser. Diga aí. Hoje tá a partir de quanto, Mima? Hoje tá a partir de... R$320, R$320. Tem todo preço aqui, né, Mima? Isso. Acaba quem escolhe, hein? Ô, Mima, diz aí. No cabelo. Tá com bordo, ovelha. Vai a R$23. Vamos vender a R$23. A R$23 aqui. É. Ô, Mima, os porqueteu também, Mima? Olha, gente. Tem porco também, ó. Porco, porco, porco. Olha aí. Quanto são os bacurinhos? É R$150. R$150. Aqui tá com um pouco desse no cabelo. R$1.000. É R$1.000 do pé. É R$1.000 do pé. É, em pé. R$1.000. 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 Tá bom. Tá bom. Prestar ótimo. Beleza. Ali também é seu também, Aline? É nosso. Aliás, bodaiada, cabra, bode. A partir de quanto ali? A partir de dentro tem bode. Isso. Chegando aqui no Corrado Mima, tem negócio. Tem negócio. Tem conversa, né? É verdade. Falou a turma aí da galera de Camalau, Caça Nova, Caça Velha. Isso. Camalau inteiro. Cuida. Cuida da bota. Saúro. E apoio. Opa, bom dia. É isso aí, gente. Olha. Cuida. Saúro. O patrão vai ou não vai? Beleza? O Val racha, né? O que é? Esse não é teu? Não, é não. Se tu fica aí, Cis. Se eu for descarregar o abismo ali, viu, Cis? É cheio de graça, né, Cis? Não abriu não, que tu é doido. Ô, Cis. O que é que eu vou a cara? Cis. Esse fez burrego. É... O de seto. E a criação é dois mil tudo. Olha aí, chama. Dois mil tudo, ó. Tem quantos aí? Dois mil tudo. Dois mil tudo. Dois mil tudo. Esse é burra. Tem quantos, Cis? Quatro ou dez coisas dentro da minha Cis saber quem é a pessoa, né? Quatro. Tem oito, né, Cis? Oito. Oito, né? Tem oito, né? Tem oito. Tem oito. Tem oito. Tem oito. Tem oito. Tem oito. Como é que tá as vendas? Tá boa, Cis? Tem oito. Tem oito. Graças a Deus, né? Tá comprando? Tá vendendo? Tá dando pra arrumar açúcar, né? Devagarzinho, graças a Deus, né? É isso aí. Pois valeu. Boa sorte, viu? Valeu. A partir de quanto, né, patrão, aqui hoje? A partir de duzentos. A partir de duzentos pra frente aqui, né, meu amigo? É isso aí, gente. A partir de duzentos aqui, pessoal. Vocês já... Já leva... Cabra, viu? Olha aí. Só o ouro, viu? Cuida. Valeu, meu patrão. Um abraço e boas vendas pra você, viu? É isso aí. A gente tá um dos donos que não tiver mais, a gente vai registrando, viu? Pra vocês. Vocês vêem a qualidade de animais que tem na feira, né, gente? Olha, borregão santo mesmo aqui, ó. Só o... Mostrar porque vocês têm interesse em comprar uma borrega desse. Vocês fazem uma visitinha na feira aqui, né? É isso aí. Tem boé, tem cabra santo, viu? Olha só. Olha, cabrona aí. Olha. Pesa a Deus, viu? Olha, gente. Cuida. Chama. Se você estiver assistindo, não esqueça aí de deixar o like, viu, gente? E vocês deixando o like aí fortalece mais aí o nosso trabalho. O YouTube vem ver que vocês estão gostando do vídeo, hein? Se vocês que já é inscrito no canal puder, porque compartilhar pra mais pessoas, né? Com os grupos, com o Facebook, com o Instagram. Se vocês quiserem putar aí. Porque fortalece mais aí o nosso trabalho e a forma que vocês têm aí de ajudar o canal, viu, gente? Pra gente continuar fazendo serviço pra vocês aí, né? Naqueles preços. Pra você aí que não vem a feira, né? É isso aí. Cuida. Chama. Bora pro rei. Poxa, mesmo pra meu moleque, água. Cuida. Chama aquela turma aqui, bora. Que bom, chama lá o S, né? Chama na botinha, te derrama. É, valeu. Cuida. Tudo bom, patrão? Bom dia. Como é que tá as coisas? Boa? Boa toda. Graças a Deus, né? E aí, tudo bom, meu amigo? Óbvio. E aqui tá a partir de quanto, meu patrão? Aqui eu vendi a 350. Já foi vendida, já. É isso aí. Animais bons e preço bons é mesmo que manteiga e boca de gato, né, meu amigo? É, 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 é porque tá no fogo derretendo. É verdade. Depois valeu, um abraço e boas vendas aí, viu, meu amigo? É isso aí. Valeu, obrigado, viu? Meu amigo, bom dia. Tudo bom? Como é que tá as coisas? Como é que tá as compras, vendas? Tá bom demais. Tá boa? Graças a Deus, né? É isso aí. Cuida. Valeu, meu amigo. Um abraço, viu? É isso aí. Pois bem, gente. E aí, meu patrão? Tudo ok? Beleza. Só o outro, né? Graças a Deus. Olha aí. Olha, gente. Quanto tá esse santinês? 600. Quanto? 600. 600, gente. Esse santinês, olha. 600 reais. 600 reais. 30 quilos na balança, viu? A como? Sai a 20 pontos. Sai a 20 pontos, viu, gente? Vai vender ligeiro. Valeu, meu patrão. Um abraço, boas vendas, viu? É isso aí. Um abraço aí pra todo mundo do Caraúba. Isso. Balan é namorador, viu? Que vil, mas acabou mais poderoso do Caraúba. Isso aí. Valeu, meu amigo. Um abraço, viu? É isso aí. Quanto tá os borreguinhos? 400. 400, viu? E aí, a vender já os bichos? Graças a Deus, né? É ventinha, viu? É ventinha, viu? É ventinha. É ventinha. É ventinha. Mas não é maior do que a minha, não. É. Valeu, viu? Valeu. Olha aí, pessoal. Olha como tá a criação. A partir de quanto? É 900. 900. 900 os 4. Olha, pessoal. 900 tá os 4, viu? O rapaz tá pedindo. Tem um choro ainda ou não? Tem, tá gostado. Olha aí. Tem um preço de vender, viu, pessoal? É isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Boas vendas, viu? Dá um giro na feira, pessoal. Pra mostrar a movimentação. Pra vocês como é que tá, né? Olha aí, pessoal. Carneirão aí, ó. Gosto de manteiga. Peça a Deus, viu? Mas como tá um carneiro desse, meu padrão? 750. Quanto? 750. 750, pessoal. Ele tá vendendo. 750 vai embora, ó. 700 vai simbora. Vai, gente. Vai, já tirou 50. Tem um choro, viu? É isso aí. Valeu, obrigado, viu? Boas vendas aí. Bora, galera. Chama. Cuida. Falou aí pra Ché, lá de Recife. E aí pra Limoeiro de Parceira, seu seguidor. Todos os dois são seus seguidores. Ô, qual é o nome é isso? Ché e Limoeiro de Parceira. 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 Não pega o conteúdo seu. Ô, rapaz. Todo dia assistindo. Olha aí. Que hora tá lá no Youtube? Logo cedo. Esse aqui lá, faz nove horas. Já tá postado já. Nove horas já tá lá. Pronto. Se Deus quiser. Pois valeu, meu amigo. Um abraço, viu? Valeu, meu patrão. Aquele abraço aí pra vocês aí. Toda a família de vocês aí, viu, gente? Cuida. Chama. Bora pro vídeo, gente. Bora lá. E aí? Tudo bom, patrão? Tudo na paz, né? Tudo. Graças a Deus. Como tá a cabrinha aí? Tem que ficar de vende aí, pa. Rapaz. Tem que ficar de vende aí, pa. Olha como tá a cabrinha. Tava com o pata ali. Guardar um pouco. Vai. Vai. Vendeu. Já vendeu. É, já vendeu. É isso aí. Só ficou a cabrinha, pessoal. Só ficou a cabra. Olha como é a cabrinha agora, só ficou a cabrinha. Opa! Qual o preço da cabrinha? Trezentos. Trezentos conto. Só restou a cabrinha agora, viu gente? Valeu, meu padrão. Um abraço, viu? É isso aí. Chegando mais animais aí, viu? Cuidado. Chama. Felipe Ferreira, bora Ferreira. Tá de quanto aí, Ferreira? R$1.400. R$1.400 tudo aí. R$1.400. R$1.400 de luxo. R$3.400 de luxo. Olha. Olha esse carneirão aí. Cuida. Bora neném. Bom dia neném. E aqui. É o Naldo. Bora Naldo. Naldo fazendeiro. Cuida. Isso aí. Pra turma de onde? De sumer mesmo. Cuida. É isso aí. Vem comprar gado, galera. É isso aí. Cuida. Oi. Chama. Pajós. Cabeleireiro. Zé Roge. Chega pra cá, Júlio. Comprar abode. Desse amarrado. Fazendo detalhe assim. É não? Fazendo espalhado por aí. Olha aí. É uma fera, né? Isso aí. Cuida. Valeu. Eita, gente. Vai ter a parte 2 aí pra vocês aí, viu? Cuida. A gente vai mostrar o preço de algaroba aqui na feira. Preço de silo, né? Vamos mostrar, gente, aqui. Um bocado de coisa, viu? É isso aí. Vai ter mais... Aqui tá seguindo uns 30 minutos pra não ficar muito bom, gente. Vou dividir de duas vezes pra vocês aí. Afeira de caprinos e ovinos. Cuida. Chama. Valeu, gente. Um abraço pra vocês aí na partida. Cuida.